E aí galera, boa tarde pra todo mundo aí nessa quarta-feira, 23 de fevereiro Vou tá soltando a pombada de voo, pra dar uma revoada agora aí ó, se Deus quiser Nem que eles não voam, mas vou tá soltando aí pra tá mostrando pra rapaziada aí, tá ok? Vamos soltar a pombada Tchau Soltei a pombada hein, soltei, se vai voar não sei não viu Vão cada posada, olha lá o bandinho que voaram, foi esse lá ó Bandinho pequenininho aí ó Vai lá pombada Coisa pombada pra fora Olha o bandinho, olha o bandinho revoando, olha o bandinho revoando Ó, voaram mais um bandinho aí ó Vamos tá registrando, vamos tá registrando aí na tardinha aí ó, quarta-feira Céu hoje tá bonito, na tarde Cadê a pombada, a pombada passando lá na frente lá ó Vai lá pombada É Renacão aí pôr na pombada Vai lá pombada pra dar o voozinho agora tá Olha o bandinho revoando em volta de pé de manga aí ó Vai lá pombada pra dar o voozinho agora tá aí no outro ângulo, vamos localizar a pombada aí tá aumentando o bando quarta-feira à tarde, quarta-feira à tarde, quatro e pouca da tarde aí ó, fiz o bando pra dar um voo é isso aí, é Renatão mostrando a pombada agora atrás desse solto aí ó, a daquela revoadinha em cima de casa aí ó o sol tá rachando, tá quente demais, os fomos já tão posando o prédio lá do outro lado já aposado tudo ah, todo mundo lá do claro vamos ver como é que tá esses pombos de linhagem antiga agora que brigalhada é essa aí, que bagunça é essa aí, pombada a galerinha aí ó, a galerinha aí a galerinha aí a pombada aí gente, a pombada, a pombada tem um filhote que já tá na hora de jogar lá pra baixo a galerinha aí ó, a galerinha aí ó, pombada tá achando que o pretão já botou de novo, vou até lá, vou saber que tem ovo aqui de novo não tô dizendo, não tô dizendo que já tá chocando esses pretos, quer ver que daqui também tem? olha lá, dois ovos de novo aí, vamos lá deixa o pau quebrar, né? que ligação, velho, né? olha o que é da barrada, dá um tigre, ó é Renatão, é Renatão do Sartre do Minas Gerais, cadê meu barradão famoso? barradão ali, eu acho que nem aguento nem subir puleiro mais, ó aí o tamanho dele é Renatão, mostrando a pombada agora aí na sardinha da ponteira vamos ver o filhotão da preta ali como é que tá, ó ó, e aqui parece que tinha vingado só um, nasceu dois saiu o filhotinho, saiu do outro ovo, ó ó não tinha visto não, ó vou até clarear direito aqui, ó o pretinho tá com dois filhotinhos um maior, outro menor esse aqui, ó, dá pra depois da manhã botar anilhando ele, ó o outro aí, ó pequenininho achei que tinha gorado os ovos a minha pombinha bonitinha a minha pombinha bonitinha, ó só tratando os pombos só tratando os pombos agora eu vou tá fazendo o tratamento deles aí no coxinho entendeu? vou tá lá pegando o milho pra eles agora ó, eu tô vendo que as pombas estão mendigando o restinho de milho no chão aí, ó vou lá pegar agora, só um momentinho vou dar uma pausa aqui, tá ok? cheguei, cheguei vamos tá colocando o almoçozinho dos pombos aí, ó vamos tá colocando o tratamento dos pombos de linhagem antiga agora é na quarta-feira à tarde pega o vidro e o torrinho tá colocando a bombada tá colocando a bombada pra se alimentar a bombada todo mundo, todo mundo catando cada um salvando o seu aí, ó o renatão do Sarzeiro, o lindo geral tá tratando a bombada aí, ó é, Renatão do Sarzeiro, o lindo geral Tchau, tchau. Olha os tratamentos da bombada. Olha os tratamentos da bombada. Fiz o tratamento, soltei os pombos aí pra dar um bolzinho. Os pombos não quiseram voar, voaram um pouco, mas finalizei o vídeo aí com os pombos de linhagem antiga. E aí E aí E aí E aí E é isso aí turminha no canal. Nesta quarta-feira à tarde aí Mostrei os pombos lá de baixo E mostrei os pombos aqui de cima um bocado pra galerinha aí Espero que a turminha tenha gostado E até amanhã com o próximo vídeo à tarde aí Um abraço turma E aí 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 E aí